Agora é possível comprar e vender ações e ETFs diretamente na bolsa americana com a NOMED. E a melhor parte até o exato momento de gravação deste vídeo, taxa zero para corretagem, tornando-se uma referência no mercado. Caso ainda não saiba, antes não existia a opção de compra e venda de ações ou ETFs pela NOMED. Mas depois da última atualização no dia 9 de maio de 2022, é super fácil comprar ou vender tudo diretamente pelo aplicativo NOMED. O conteúdo vai te mostrar na prática como está funcionando e vamos verificar as últimas atualizações e notícias sobre a NOMED. Já retorno após a vinheta. Fala galera, está começando mais um vídeo para o canal E Aconteceu. E um dos objetivos deste vídeo é atualizar apenas o capítulo da parte de investimento no vídeo anterior. Um super vídeo para você ter uma ideia. Foram mais de 30 minutos só de conteúdo. E o melhor, está tudo separado lá em capítulozinho para você conseguir ter acesso facilmente a várias informações. Já aproveito para te deixar um vídeo no card e na descrição. Depois dá um pulinho lá, mas vale a pena ficar comigo até o final. E detalhe, tudo 100% de graça. Você não vai pagar nada para ter acesso a esses conteúdos. Antes de espelhar o aplicativo da NOMED para explorar a nova plataforma de investimento, eu quero relatar uma notícia importante a respeito da NOMED. Pois penso que ao relatar em todos esses conteúdos, eu venho fazendo isso, sobre o crescimento, a evolução no mundo dos negócios das empresas, você acaba tendo uma noção de como ela está caminhando, o que está acontecendo. E veja que no mundo digital, no requisito de segurança, o crescimento da empresa também conta. Tanto seja para a parte de investimentos, ou viagem, ou também parte de compras. A notícia está disponível nos principais portais. Você for lá no Google, botar NOMED, e na parte de notícias, você vai encontrar a época Negócios e Forbes Brasil. Na qual a NOMED recebeu mais um aporte de investimentos no valor de 160 milhões de reais. E a empresa agora é avaliada em 1 bilhão de reais. Para quem não se recorda, a NOMED foi criada em 2019, e o último aporte retratado aqui neste belíssimo canal foi em setembro de 2021, com a captação de 100 milhões de reais. Nada mal para uma empresa que é bem nova, cada vez mais se consolidando em nosso mercado, e ganhando mais relevância com diferenciais que merecem a sua atenção ao comparar com a concorrência, é evidente. Portanto, antes de aderir a uma conta digital internacional, coloque a NOMED em seu radar para verificar os seus benefícios, independente se sua necessidade é para investimentos, viagens ou compras internacionais. Então, sem muitas delongas, vamos ao aplicativo NOMED, deixa eu abrir aqui, eu já estou na parte de investimentos, apenas para te guiar ao navegar pelo menu na parte de baixo, não tem erro, já existe a opção investimentos, clicou, você vai chegar aqui nessa tela sem muita dificuldade. As carteiras modelos e temáticas, elas já existiam, veja que elas estão aqui comprimidas no menu, por padrão, a NOMED já disponibilizava aos seus clientes, inclusive temos diversos vídeos aqui no canal, detalhando os ativos disponíveis em cada carteira, seja modelo. Então, vamos otimizar o nosso tempo, e eu vou falar basicamente nas novidades desta tela. Inclusive, existe até um vídeo aqui no canal, que eu faço investimento em uma carteira modelo, depois também dá um pulinho lá. A grande novidade, como já temos aqui de cara, encontra-se em ações e ETFs. Continuando a descrição dos itens em tela, veja que logo na parte de baixo, temos o saldo não investido. O saldo não investido é basicamente o saldo na carteira de investimentos. Temos o saldo da conta corrente e o saldo da carteira de investimentos. E na área de novos investimentos, eu posso clicar aqui logo em ações. Aqui já vamos encontrar as ações mais negociadas, mas eu posso navegar por esse menu aqui, superior e marcação de tela. Ações com maiores altas ou baixas. Eu vou clicar aqui, apenas de forma didática, na empresa Apple, mas eu não estou te recomendando que compre ações da Apple, para a gente ter uma noção do fluxo. Temos aqui o preço, temos o gráfico e o botão de comprar. Ao clicar no botão, eu posso colocar aqui a quantidade que eu desejar, inclusive fracionado, pois no mercado americano, é possível comprar frações, sem nenhuma dificuldade. Diferente como acontece aqui na B3, eu só compro números inteiros. Acredito que você percebeu o quanto é simples comprar as ações lá nos Estados Unidos. Agora eu vou responder as principais dúvidas, triviais, que você não pode deixar de entender sobre investir ou vender em ações e ETFs pela Nomad. O primeiro é sobre os dividendos. Querendo ou não, tem algumas ações, ETFs que pagam dividendos. E aonde esse dividendo vai ficar disponível? Ele vai ficar disponível no saldo da conta de investimento. E não conta corrente, não procure na conta corrente. Vai lá no saldo da conta de investimento que vai estar lá. Recordando que para mover o dinheiro do saldo da conta de investimento para a conta corrente, é super fácil e sem nenhum custo. O outro ponto é que ao comprar as ações ou ETFs, não é cobrado nada ainda. Nenhuma taxa de serviço é cobrada. Caso a Nomad venha a cobrar, conforme o e-mail enviado aos seus clientes, serão avisados 30 dias antes de começarem a cobrar. Além disso, o canal tem uma responsabilidade de te comunicar, ou seja, gerar um vídeo atualizado para você não ser pegue de surpresa. Já aproveite, se você não é inscrito ou escrita, inscreva-se e ative o sininho. E ao comprar e vender as ações ou os ETFs, é tudo em questão de minutos e os comprovantes de transação ficam na área de perfil, depois acesse no menu documentos e por último investimento, pronto, você vai encontrar todos os documentos relacionados às compras de ações ou ETFs. E sobre o horário de operações na Bolsa dos Estados Unidos, é de acordo com o país. Não confunda com o horário de operações da B3. E de acordo com o horário de Brasília, para você ter uma noção, é de segunda a sexta, das 11h30 da manhã até às 18h. E caso queira o calendário da Bolsa Americana, deixarei na descrição para te ajudar melhor a encontrar as informações. Sendo que ao realizar qualquer operação pelo aplicativo Nômed, é notificado se o mercado encontra-se aberto ou não. Então você não vai ter nenhuma surpresa neste requisito. Informações úteis, memorize caso você queira aplicar em ações ou ETFs lá nos Estados Unidos. O conteúdo, conforme mencionado, é nada mais, nada menos do que um pedacinho de atualização do último super vídeo que eu te disse lá na introdução. Logo na conclusão, eu cheguei a mencionar que a Nômed seria bem melhor se disponibilizasse a opção de compra e venda de ações e ETFs. Tá aí, ouviram seus clientes e enfim chegou. Hoje a maior concorrente é a Evno, na oferta desses serviços, agora a Nômed tem um grande diferencial, pelo menos até agora. Ela não limita e posteriormente passa a cobrar ao adquirir as ações ou ETFs. Agora resta ver com o passar do tempo o que vai acontecer neste requisito de cobranças. Mas o canal continua ligado nos movimentos e novidades da Nômed. Abraço, até os próximos vídeos. Ah, e antes que eu me esqueça, gostaria que você comparasse ou falasse aí como é que está a sua situação de investimento nos Estados Unidos. Ou se você gostaria de ver uma aplicação na prática aqui desse canal, na compra de ações e ETFs diretamente nos Estados Unidos, é só comentar aqui. Peça que sua voz aqui no canal tem vez e a geração dos conteúdos é de acordo com a sua opinião e sugestão. Até os próximos vídeos. Valeu!